Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E tivemos as previews aí do Avald, muita gente jogou o Avald Que é o novo jogo aí da Obsidian que tá pra sair ano que vem E a maioria das impressões são muito positivas Nesse vídeo vamos fazer um breve resumo sobre tudo que foi falado E vamos falar de tudo que você precisa saber sobre o Avald Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve no canal e vambora Pessoal, a nossa Black Friday aí está chegando e a Alura já tá preparando coisas aí pra vocês A Alura é a maior escola de tecnologia do país Onde você faz diversos cursos lá dentro por apenas uma mensalidade só E vai chegar aí a semana de Black Friday onde terão descontos exclusivos E pra você não perder nada disso, eu vou deixar o link que tá aqui embaixo que é a lista VIP da Alura Onde você se inscreve ali que você vai ser notificado em tempo real Assim que chegar uma nova promoção da Alura de Black Friday Além de você saber das promoções antes do tempo, você vai receber algumas vantagens exclusivas também Então se você tá querendo impulsionar sua carreira aí na área de programação Na área de IA, DevOps, YOX Na Alura agora vai ser a oportunidade que tá chegando a Black Friday Mas é por tempo limitado tá essa lista aí Então clica aí na descrição que vai até o dia 24 E é de graça aí, você se inscreve rapidinho, vai O Avowed é um jogo que está sendo desenvolvido pela Obsidian E por si só, isso chama extremamente a minha atenção Obsidian é conhecida por desenvolver jogos incríveis Como Outer Worlds e o próprio Fallout New Vegas Que é considerado um Fallout melhor que os próprios Fallout criados pela Bethesda E esse jogo, ele dá uma vibe de ser o Skyrim da Obsidian E isso aumenta meu hype Porque se a Obsidian conseguiu fazer o melhor Fallout da série As minhas expectativas de estar esperando um jogo tipo Skyrim E ele ser superior aos jogos do Elder Scrolls são altas Óbvio que eu não sei se vai ser, é muito cedo pra afirmar isso Mas eu tenho altas expectativas porque a Obsidian é muito boa Em criar principalmente histórias e escolhas que vão impactar o mundo O seu personagem e até a forma como o mundo te vê Isso é muito bom e a Obsidian faz isso muito bem Até quando ela sai de jogos de RPG, como o Petmon Ela fez um jogo incrível ali, narrativo e fim, né Chega de elogiar aqui a Obsidian, senão eu fico 10 horas falando sobre ela E no Avaldi a gente vai passar pela história que a gente vai ser enviado pelo rei Pra poder descobrir sobre uma praga ali que está assolando Não existem detalhes incríveis e gigantescos sobre a história ainda Mas isso aí deixa pra quando a gente for jogar O jogo tem uma criação de personagem, então você vai criar o personagem A personalidade desse personagem e até o passado dele Além disso você vai escolher os atributos iniciais Depois você vai distribuindo em outros atributos E esses atributos podem ser resetados Ali você paga uma quantiazinha dentro do jogo E você reseta esses atributos Esses atributos impactam também em escolhas Então dependendo se tiver mais um tipo de atributo Vai liberar algumas opções de diálogo que você consegue Sei lá, com força você consegue lidar com alguma situação E por aí vai E é dito que vão ter vários finais Não se sabe quantos ainda, tinha falado 10 Mas não sei se é 100% de certeza de ser 10 finais Mas as escolhas vão te levar a caminhos diferentes E podem mudar como o mundo talvez Perceba aí como o mundo altera De acordo com as suas escolhas Num dos primeiros previews do Avaldi Eles até falam que tem uma escolha que você faz ali Que lá na cidade Essa escolha vai se desenrolar um pouco mais E vai ter ali as consequências dela Então a gente tem muito forte essas coisas de escolhas E consequências Ao que Obsidian faz de uma forma bem bacana O jogo tem companions também Que vão te seguir durante a sua jornada Vão te auxiliar na exploração de mundo também Eu vou falar um pouquinho sobre isso já E vão ter magias ali Poderes diferentes que você pode utilizar Fazer eles utilizarem no combate Pra te auxiliar no geral No preview que a galera jogou aí Que saíram Só tinha um companion Mas você vai ter mais opções deles mais pra frente Uma coisa que eu achei bonita no jogo É o gráfico O jogo tá muito bonito Ele tem seu cheirinho artístico Mas o mundo, a ambientação Os detalhes, o cenário Você olhando assim Você fala Nossa, esse jogo é bonito Ele tá muito bonito E muito agradável aos olhos Ele é um pouco mais vibrante Assim E é bonito Ele tem seu charme Eu curti pra caramba os gráficos dele E o jogo Ele tinha sido dito Que seria Ele foi apresentado Como um jogo de primeira pessoa E aí eles vieram falar Que também teria terceira pessoa Só que eles nunca focaram Nesse modo de terceira pessoa E eu entendi o porquê agora Porque o que acontece O modo terceira pessoa Ele não é igual no Skyrim Que você aperta o botão Você sai ali Fica em terceira pessoa Não Você entra no menu Você vai em acessibilidade E você troca pra terceira pessoa Eu achei isso bizarro E eu não gostei dessa decisão Isso talvez Foi pra mostrar que tipo assim E eles falaram isso Que a terceira pessoa É pra pessoas que sofrem de cinetose O que dá a entender o que? É um modo de acessibilidade A forma que a gente projetou o jogo É pra ser jogado em primeira pessoa Mas cara Dá pra você dar essa opção De você apertar apenas um botão E aparecer um pop-up na primeira vez O jogo foi projetado pra primeira pessoa Esse modo é pra pessoas com cinetose Sei lá Algo assim Tanto que você vê O combate em terceira pessoa Ele é desengonçado Ele não é bonito É igualzinho o Skyrim O Skyrim É um jogo bonito Pra tu andar em terceira pessoa Mas pra você lutar Eu não curto fazer isso em terceira pessoa Nem o Starfield Que saiu aí Também eu não curto muito Eu entro no modo primeira pessoa Tudo bem que Starfield É um jogo De arminhas Aqui É um jogo mais Tem a distância Mas é um jogo mais De combate medieval Mas eu curto mais o combate Em primeira pessoa Desses jogos Da Bethesda E aqui provavelmente também Mas é legal Você ter aquela opção fácil De você mudar De vez em quando você quer mudar Mas você tem que entrar no menu Pra mudar É estranho E consequentemente O modo terceira pessoa Ele não é tão bem polido Assim você vai ver Ele é meio esquisitinho E você vê que parece Me dar a entender Que esse modo terceira pessoa Eles colocaram Em cima da hora Eu acho que eles Não eram um modo planejado Eles falaram Vamos colocar Vamos colocar Pra dar essa opção E aí eles colocaram Porque eu acho Que não teria essa opção Me parece muito A não ser que teve Alguma informação Bem antes deles falando isso E eu não sabia E o combate Ele é parecido Com o do Skyrim Em primeira pessoa Principalmente você vai ver As suas duas mãozinhas Ali na tela E você controla Cada mão Você pode colocar Em uma mão Uma espadinha Na outra o Grimório Que é o que você usa Pra lançar magias Que eu achei muito legal também E você pode Ou colocar um escudo Uma espada Sei lá Deve dar pra colocar Dois Grimórios Talvez na mão também E solta dois magias diferentes Deve ter essa opção Então você tem Essas opções De magias E de habilidades Do personagem Você tem uma árvore De habilidades Cada classe Você tem as classes Você pode desbloquear As habilidades E você tem ranking Dentro dessas habilidades Então você vai desbloquear Uma habilidade E depois você pode melhorar Essa habilidade ainda Dentro da árvore de habilidades Conforme você desbloqueia O ranking delas E elas são livres Então você pode colocar Habilidades de guerreiro E habilidades de mago O mago precisa do Grimório Mas você pode conjurar Magias sem o Grimório Pelo menos algumas delas Até onde eu vi Mas o Grimório Melhora as magias Então é mais interessante Você utilizar o Grimório Quando estiver conjurando Uma magia Além disso O jogo tem uma barra de estamina Vida E mana A mana Você precisa utilizar Alguma poção Para curar E as magias Gastam mana E por sua vez Os golpes Ali tem uma estamina Que ela vai Acabando E vai voltando Automaticamente Você pode Claro Mapear Essas habilidades Para as quais Você gosta mais De utilizar E utilizar no combate Os inimigos Possuem também Uma barrinha de postura Que você pode Quebrar essas barrinhas Dá tipo um ataque Crítico nos inimigos E tira bastante Dano deles E as magias Também auxiliam A dar efeitos Inimigos Você pode por exemplo Congelar um inimigo O inimigo vai ficar Travado por alguns tempos E aí você vai E ataca o inimigo Então você pode usar O seu companion Para congelar E você indo lá Se você utilizar Uma espadinha Atacar Este inimigo E né Fazer estes combos Aí O jogo Ele é um jogo De mundo aberto Então ele é bem grande O mapa ali Pelo que a gente pode ver Tem bastante coisa Você vai navegando por ele Você vai chegar em cidades NPCs Quests Escolhas Vai Volta Vai fazendo as coisas É um mapa que Aparenta de estar denso Foi falado ali Que você Conforme você anda Pelo mapa Você está sempre Querendo explorar Porque sempre tem Alguma coisinha Que parece interessante Você olha Um acampamento Uma caverna Uma carta Um item Alguma coisa Então ele parece Um jogo bom De explorar Novamente Comparando A galera comparou Bastante com o Sky Locais Pontos de interesse Caverna Você vai andando Você vai descobrindo Coisas no mundo E isso É um tipo de exploração Que eu curto Quando é bem feita E se for denso Melhor ainda Espero que seja Inclusive Nessa questão De exploração Existe algo Que as magias Entram E tem um papel As magias Não servem Só para o combate Elas servem Também para a exploração Eu estava vendo Até um arrequecedor falando Tinha um baú Tipo num lago E ele utilizou A magia de gelo Para criar uma espécie De ponte Para poder chegar lá Porque a ponte Estava quebrada Então ele chegou lá Utilizando a magia Eu vi também As pessoas utilizarem A magia de fogo Para poder abrir caminho Ali para pedaços De raiz Assim Queima raiz E passa no caminho Então você utiliza A magia Aí você pode usar Dos seus compênios Se você não tiver Por exemplo Para poder abrir Caminhos E passar Então as magias Elas tem Um papel Também no cenário Do jogo Até em Uma espécie de resolução De puzzles Mesmo Para você chegar A alguns locais Isso é bem legal O jogo Ele não tem dublagem Português do Brasil Apenas legenda E é meio triste Poderia ter Mas não só o Brasil Ficou esquecido O mundo todo Ficou esquecido Porque ele só tem Dublagens em inglês Então não tem Francês Não tem alemão Não tem nada Principalmente Esses países Que geralmente Tem dublagem Ele foi feito Especificamente Em inglês Poderia ter Uma dublagenzinha Ah o jogo é grande E tal Mano cyberpunk Também é Vários jogos São grandes E dá para ter Uma dublagem Mas eles optaram Por não colocar Dublagem em nenhuma Língua Apenas português Apenas inglês E legendas Em PTBR E basicamente É isso aqui Sobre o Aval Eu confesso Que eu estou com Expectativas bem altas Para esse jogo Espero não me decepcionar Quanto maior a expectativa Maior a queda Mas é Obsidian É uma empresa Para mim Tipo Sabe a FromSoft Que você fala Isso aqui provavelmente Vai ser bom Porque é a FromSoft É tipo Obsidian Para mim isso aqui Vai ser bom Porque é Obsidian Então é uma empresa Conceituada De desenvolvimento De jogos O máximo Pode ser um jogo Ok Mas acho muito difícil O Aval De ser um jogo Ruim Espero realmente Estar certo Eu não quero Que você me dê errado Eu torço muito Pelo Obsidian E vamos ver Como é que vai ser Aí no futuro Mas isso aqui é tudo Sobre o Aval Que você precisava saber Eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau